Música Nós vivemos esse momento há muitos anos É triste passar por essa região Eu particularmente muitas vezes vindo de Chapecoa Eu passei reto quando eu vi o que estava aqui na frente Tive que voltar porque eu não vi o trevo Por causa da alegria e da salvação A nossa felicidade e a nossa alegria Nesta manhã de hoje está aqui o nosso governador O Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo E para minha felicidade, venha ser presidente da Assembleia Legislativa Ou eu, estamos nos dois aqui celebrando um importante ato Um importante convênio Que vai gerar desenvolvimento, mas acima de tudo vai trazer segurança Nós vamos ser um trevo seguro Um trevo que dê oportunidades de desenvolvimento para a nossa região E que desafogue esse transo que está difícil Obrigado Deus por esse momento Obrigado governador por essa obra magnífica Que Nossa Senhora autoriza o município de Maravilha A fazer a execução a partir desse momento Com o processo de tratório Um beijo para todos vocês Aplausos 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 Aplausos